E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então hoje eu trago um vídeo aqui da nossa série de mapas Mapas por que, Stux? Porque, cara, eita porra Eu encontrei esse mapa, é o Melon Mania E cara, esse mapa é foda Na moral, eu quero saber de uma coisa de vocês Se o áudio desse vídeo vai estar bom Se ele tiver eco Se tiver eco, ferrou, porque eu não sei arrumar as coisas aqui Eu vou ter que comprar um tapete, que nem o Spock falou, né? Mas agora, vamos... Eita porra, eu berrei Mas agora sim vai dar eco, né? Aqui já está todos os clientes settings Já está tudo, ó que bonito Mano, que coisa linda Olha, parece uma flechinha, é uma flechinha, né velho? Que bonitinho, porquinho Posso ser o seu score no Planet Minecraft? Ah, se eu conseguir achar o mapa de novo, eu mando pra vocês Eu que mando na verdade não, né? Vai estar aí na descrição do vídeo E se eu matar... Cara, se liga, hein? O negócio aqui desse mapa É você ter que matar, né? Explodir As melanzias E se tu matar uma Pupinha ali, ó Lá no meu 8, vai pra 12 Porque ele dá 5 segundos de ponto Aqui a flecha é infinita, né? Tem uma flechinha ali E cara, sério Esse mapa é muito da hora, mano Muito da hora Destrói uma melancia Eita Pega Ah tá, é por cima Aqui, ó Eita porra, errei Eita Aí, foi maluco E vamos pro level... Ah, level 4, né? Destrói Destróia Tá certinho Vamos colocar mais tempo... Não, só se eu precisar de mais tempo Aqui é bem simples Deixa eu colocar mais tempo Só porque eu sou idiota mesmo Mano, simples, velho Simples Mas esse Geogetzer É muito bom, mano Ah, destruiu 8 melanzias Agora Agora Porra, ficou mais sério, né, mano? Eu queria ter um DPI mais alto No meu... Será que eu tenho um DPI mais alto No meu... No meu mouse? Só que... Ai, cacete Nossa, no... Ah Errei, velho Como assim? Meu score foi 3... Ah, eu começo tudo de novo, velho Não acredito Agora sim, level 5 de novo aqui, mano Esse level aqui Ué Não foi? What the fuck Tá Mano, eu tinha certeza que tinha ido na última 3, 2... Ah, eu errei ali de novo Não acredito Tá ok Agora sim, vamos rápido Vamos rápido Ali Ali Essa daqui que demora pra acertar Aquela ali também Ótimo 5, 3, 2, 1 Foi Aí, caralho Mano, você é louco, velho Pensei que ia perder de novo Level 6 Destrui 3 melancinhas Ah Osh O negócio se mexe ali, beijou Oh Tá Esse daqui foi fácil, mano Pensei que ia ser um pouquinho mais difícil Nem precisei muito a minha habilidade Pule um slot Ah, tá Tem que pular Tem que pular Não Assim What? Ai, ai, ai Peraí, vai de novo Ah, mano Eu não acredito Completei, velho Você é louco Que absurdo Tá ok Level Eu esqueci isso Ah, tá brincando Eu não Tá Ok Ok Ih Mano Ah, tem que apertar o bonzinho Tem que apertar o botão Ah, peraí Eu vou precisar de mais minutos Ah, agora sim Ah, não Pera, tem Mas esse botão Ah, que desgraçado Como é que Como é que eu abro ali, velho Peraí, gente Vai Abre essa Mano Como é que eu faço aquele ali, velho Ok, ok Estou aqui nesse daqui De novo Vamos ver Vamos ver Aqui Beleza, beleza, beleza 153 pontos Vamos ver agora se eu passo Qual era o outro? Era desses dois melões? Ah, era desses dois melões mesmo Que eu não soube Como É, mano Não tem como, velho Tem alguma coisa que eu tenho que fazer Aqui, velho Eu não tô sabendo Diferenciar Será que tem alguma coisa aqui? Mano, olha só Eu tô apertando Em todos os botões Esse negócio aqui não abre, velho Não abre Cara Por que parou no 20 pontos? Por que eu só tenho 20 pontos? Ué Peraí Ah, abriu Abriu Ué Como é que abriu, mano? Agora não Não tô entendendo Ah, the last Mano, sério Ué, por que minha pontuação não tá abaixando, velho? Tá um pouco mais pra cima Bem mais pra cima Mano, como é que eu vou acertar essa coisa aqui, velho? Ah, agora passou direto Ah, mano Gente, é complicado, velho É complicado esse jogo aqui, mano Mas eu quero ver Aí na descrição do vídeo Todo mundo Descrição do vídeo Por que o sismo? Eu terminei? Ah, agora eu posso pegar o porquinho, velho Eu não posso Por que eu não posso? Eu, 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 ué Será que eu posso fazer mais alguma coisa? Level 13 Ah, mano Isso daqui eu já fiz, velho Cadê os outros, mano? Ah, agora minha pontuação tá diminuindo Vamos ver se eu consigo pular aqui Não, peraí Nossa, imagina se eu acerto e negada Mas eu, eu não entendo Ah, agora eu posso pegar o porquinho Tá, mentira Ele não Ah, agora ele tá vivo, né, mano? Eu pensei que ele não poderia pegar o porquinho Mas tudo bem, gente Eu espero que vocês tenham curtido este mapa aqui Espero que vocês deixem seu like Eita, porra, eu tô morrendo Ah, que susto Que susto Mas então é isso Muito obrigado por assistir até agora Não se esqueçam de valer o vídeo e fui Tchau, tchau 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 Tchau